Tu vai almoçar, irmão. Boa, Cleber. Que peixe, que prato é esse aqui que a senhora tá servindo? O tradicional peixe com banana buziana, que é origem buziana. Por que ele é origem buziana? Porque entre maio, junho, ventava muito e dava muita tainha, anchova, parati. Então, nossos pais salgavam. Quando chegava agosto, setembro, outubro, época do vento leste, era a época da fome. A gente comia esses peixes com banana d'água, ou com batata doce, ou com abóbora. Peixe salgado com essa verdura. E mandioca? A mandioca é a farinha que a gente fazia. Nossos pais tinham as casas de farinha. Você já foi na casa de farinha, aqui em Búzio? Ali, no Torrelli? Ali tem um ainda, que não faz farinha. E a senhora fez muita farinha? Muito, com a minha mãe, com os amigos de Búzio. Porque todo mundo tinha que ajudar. Era um grupo grande que ajudava pra raspar a mandioca. Porque era muita mandioca. Mas como é que era feito isso? Era uma comunidade? Era uma comunidade. Todos ajudavam. No dia de raspar a mandioca, toda a comunidade sabia. Aí cada um ia com a sua faca pra raspar a mandioca. E depois, como é que era a distribuição da farinha? Não, ninguém cobrava nada. Era voluntariamente aquilo ali. Quer dizer, você levava a mandioca pra lá? Na casa de farinha, com os cavalos de carga, né? Do jacar, raspava a mandioca. Geralmente, era 20, 30 pessoas em volta da mandioca varrenta, raspando. Era até uma coisa boa, sabia? Aí torrava, fazia uma farinha. É. E aí cada um levava o que queria. Não, aí o dono da farinha dava sempre um agrado pra um. Que aí fazia o biju, o bolo de amendoim, a sola, né? Já conhece a sola de amendoim? Não. Tem que conhecer. Você faz? Não, tem um moço que todo sexta-feira vende pra gente. A minha mãe fazia muito e o povo da cidade fazia muito. A sola de amendoim. Como é que é a sola de amendoim? É massa, massa de mandioca com tapioca e o amendoim. Com açúcar e cravo. A senhora tem aí? Ontem tinha. Nossa, você tem sola de amendoim ainda, você hoje? Não. Acabou, viu? Comeiro toda a sola de amendoim. É bom e maldo. Foi metade, ó. É muito bom, né? Muito bom. Só você guarda pra mim. Eu vou comprar pra você sexta-feira. Até sábado eu vou guardar pra você, tá bom? Sexta eu compro. Tem um senhor que vende aqui toda sexta-feira. Tá bom? É coisa típica de burro. E como é que vocês conseguiam sal? Sal não tinha de burro? Sal buscava em pôr do carro na salina. Aqui na salina em pôr do carro, antes de chegar em Cabo Frio, ali era tomada de salina. E como é que trazia o sal de lá pra cá? Nos cavar, nos burros de carga, nos jacar cheios. Por que que não trazia na carroça? Naquela época, era raro quem tinha carroça. Era raro. Um ou dois que tinha. Trazia nos burros, levava quatro, cinco burros com jacar e trazia. E tinha estrada? Naquela época, na minha época, já tinha estrada de chão, mas era tudo apertadinho. Ali no Guriri era caminho ainda. Era um trilho. Como é que é a história lá de saco de fora? Por causa disso? Ai, eu não sei a história de saco de fora. Chegou, chegou, vai que eu vou embora pra casa. Vai, chega.